Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já de casa, bora mais um vlog. Hoje é segunda-feira, vou começar esse vlog agora, mas o dia já começou faz tempo. Agora é mais de duas horas da tarde e eu vim começar o vlog porque vai ter novidade por aqui. Estou com o cabelo molhado, que eu acabei de tomar banho e eu gosto dessa sensação de molhar o cabelo, acredita? Porque assim, eu lembro que quando eu fazia prancha há muito tempo atrás, eu morria de medo de pegar um pingo de água, porque se pegasse água, né, voltava os cachos. Agora eu gosto da liberdade, de saber que eu posso molhar e quando secar vai estar liso. Será que eu estou gostando desse cabelo, hein? Estou amando, amiga, amando, amando. O que mais eu quero falar? Vou dobrar aqui esses panos. Ontem eu fiz uma faxina, não gravei, me arrependi depois de não ter gravado. Já era tarde, já, tipo, umas nove horas da noite e eu queria dormir com a casa limpa pra começar a semana, tá bem corrido, graças a Deus. E na semana eu não tô tendo tempo pra fazer, assim, muitas coisas e eu gosto de trabalhar com a casa limpa. Então, ontem eu lavei roupa, lavei banheiro, limpei casa, organizei quarto, arrumei guarda-roupa, tudo ontem, tudo ontem, pra semana ser mais tranquila, trabalhar e ver minha casa organizada, porque eu não gosto de trabalhar vendo bagunça. Às vezes é necessário, às vezes não tem jeito, bagunça aí não tem como fazer nada, porque eu tô trabalhando. Mas ontem eu tava de folga, né, graças a Deus, não tinha serviço. Era domingo, mas se tivesse serviço eu tinha feito, mas não tinha serviço. Então, aproveitei e limpei tudo. Essas roupas aqui são as roupas que eu tirei do cordão, vou dobrar agora. O Zaias foi no centro com a Bel. Já deixou o joinha? Não esquece do joinha abençoado, que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família e, continuando, o Zaias foi no centro com a Bela comprar mercadoria, porque tem que fazer envio pra correio essa semana. Que legal! Amiga, tem amiga já fazendo pedido pro Natal, tá? Se prepara, se você mora no outro estado, já faz teu pedido na nossa loja aqui, ó, porque a gente envia pra todo o Brasil. E se é pra dezembro, é bom se adiantar, né? Então cuida. Então eu vou costurar hoje também. Hoje eu vou costurar máscara, hoje eu vou costurar bolsinhas. Tenho novidade pra te mostrar. Agora eu vou lá pra sala, que eu vou jogar um pouquinho com o Berg. Vou jogar Monópolis com o Berg no videogame. O negócio lá que ele tá me chamando pra jogar. Aí eu vou lá jogar com ele e depois eu volto aqui pro vlog, tá bom? Quando o Zaias chegar com as compras, eu volto pra te mostrar as comprinhas de trabalho, né? E é isso. Vamos lá. Cuida. Será uma semana abençoada, em nome de Jesus. Hoje é segunda, você está vendo esse vlog na terça. Hoje eu já editei vlog, postei no canal o vlog da nossa ida na loja, né? Foi um dia, assim, muito especial, muito alegrado. Fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor. Muito grata a você, né? Porque eu só estou aqui por causa de você, né? Se não tivesse amiga aqui do outro lado, não fazia sentido eu estar aqui fazendo vlog. E por causa de você, eu fui nessa loja, né? Pra compartilhar as novidades. Então, eu tô muito feliz, muito grata. E a gente volta já já no vlog. Fica por aqui. A gente volta já. Cuida! Olá! Se você é novo no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Bora pra mais um vídeo? E muito bem-vindo. Compras da Belinha, né, Belinha? Hã? Vai fazer vários botões de financeira. Tá certo! Belinha empreendedor, né? E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, já chegou. Já começou, fui arrumar aqui as máscaras, ó. Tem essas aqui da igreja, pra um culto de mulheres. Tem essa outra que também é pra igreja, pra outro culto. A dona é pra costurar, mas não vai ser hoje, que já anoiteceu. Hoje foi dia de fazer mesmo compras, né? Então, não vai dar pra eu costurar hoje, porque tá de noite. Eu preciso de uma luzinha que eu bote aqui, ó, pra eu conseguir costurar. Eu acho que eu nem tinha mostrado, né, nessa máquina aqui. Tava lá na sala, e o Isaías preferiu colocar aqui, que fica mais reservado. Ali é as bolinhas da Belinha, que a gente colocou ali, ó. Ficou bem bonitinho, não foi? Aí eu vou colocar... Coloquei esse quadrinho aqui, que eu posso sempre mudar as frases. Que ganhei no meu aniversário do Isaías. O que mais? Meu violão tá aqui. Aí o Isaías tá aqui botando um negócio pra mim. Bom, eu vou colocar esse meu negocinho aqui, porque aqui eu vou organizar, ó. Isso aqui são pedidos que eu tenho que costurar essa semana. Tem máscara, as bolsinhas. Ah, eu não mostrei as bolsinhas. Eu vou mostrar, peraí. Olha só, eu fiz ontem, ontem foi domingo, né? Aí eu fiz ontem, junto com o Isaías, ó. Esse aqui é o dia dos professores. Foi a primeira grande que eu fiz, ó. Fiz dois ladinhos. Aí aqui dentro estão as menores. São três tamanhos. Ó, olha esse tamanho dessas, que coisa fofa. Esse aqui é o porta-moeda. Tem esse. Aí tem esse também. Esse aqui é maiorzinho, ó. Maiorzinho. Fiz da Dora. Do Pocoyo. Foi só pra teste. Só pra costurar. Que foi tudo, foi eu que costurei já. Esse aqui tá sujo, porque o Luiz tava brincando. Foi só pra fazer molde mesmo. E essa aqui, ó. Ela é um porta-cartão. Cadê minha carteira? Pra eu colocar um cartão aqui dentro. Aí a gente fez assim, ó. Só pra tirar foto e postar no Instagram, né? Pra poder mostrar, né? Pra pegar a encomenda. Nós já pegamos a encomenda dessa daqui, ó. A Erika já encomendou. Com licença. O que foi que aconteceu? Que você tá chateada? Hã? Que cara é essa? Quem foi que aconteceu com você? Essa cachorra é uma graça. Sai, mulher. Eu tô gravando. Pera aí. Agora ela vai aqui. Ela vai pegar aqui, ó. Esse aqui é um tamanho. Esse é o outro. Para! E esse aqui é a necessézinha. Eu fiz com a linha vermelha porque foi a primeira, né? Mas aí já vou colocar a linhazinha branca. Aqui é a linha nalho. Não é linha normal. Tem todo um processo. Não é fácil não, viu? Mas papai tá dando graça. E tem uma professora maravilhosa. Me dando aulas online. Né? Para, mulher. Sai! Depois eu volto. Purifica os meus pés, Senhor. Refrigera a minha alma. Me conduz no caminho. Quero estar em Tua casa. Quero estar aos Teus pés, Senhor. Viver em Teus propósitos. Seguirei Tua palavra. Porque em Teus adios vou me derramar, descansar em Teus braços, me purificar. Pois em Tua presença é o melhor lugar. Para estar, descansar em Teus braços, vou me derramar. Viverei os Teus sonhos no Teu altar. Pois em Ti, Senhor, quero morar. Por que em Teus adios vou me derramar? Descansar em Teus braços, vou me derramar. Descansar em Teus braços, me purificar. Pois em Tua presença é o melhor lugar para estar. Descansar em Teus braços, vou me derramar. Descansar em Teus braços, vou me derramar. Viverei os Teus sonhos no Teu altar. Pois em Ti, Senhor, quero morar. Descansar em Teus braços, vou me derramar. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Teu amor é o que me faz viver. Mesmo sendo... Bom dia, bom dia. Nem tudo são flores. Vira o papel, vira. Não, do outro lado, do outro lado. A outra folha que tu mostrou as frutas. As frutas, cadê as frutas? Isso, vai, me diz. O que é isso aqui? O que é isso? Boi, a talite. Banana do Luigi. E isso aqui? O que é isso aqui? A loia. E o que é isso aqui? Mamão. É manga. É mamão. E o que é isso aqui? Pipito. E o que é isso aqui? Mamão. Não, isso aqui é batata. É papai. Isso aqui? Abacaxi. É. Como é o nome agora? Mamão. Não, isso aí é melancia. É melancia. É melancia. Por que não tá na tua cadeira? Tua cadeira tá ali, ó. Quem fez essa cadeira? Papai. Papai? Já tomou teu leite? Não. Não. Pode tomar. Não. Vai. Diz bom dia aqui. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. 先... No dilúvio você está... Não dá mais pra suportar. O mau cheiro dos animais te sufocam A chuva não parou, as águas não param de subir Mas se o Senhor te ordenou, segue e vai Pois cuidarei de ti As portas estão seladas por fora, as águas não vão te afogar O Senhor tem te guardado no mal, ao seu tempo o sol vai brilhar Assim como fez com Noé, a provisão ele vai mandar Até os bichos vão te obedecer O teu Deus te livrará Obedecer, às vezes pode até doer Mas se foi o Senhor que te ordenou Você não tem por que temer As portas ele abrirá Os ferrolhos ele quebrará Quem te afrontou as águas levará O teu Deus te livrará As portas estão seladas por fora, as águas não vão te afogar O Senhor tem algo, o Senhor tem por ti O Senhor vem te guardado no mal, ao seu tempo o sol vai brilhar Assim como fez com Noé A providão ele vai mandar Até os bichos vão te obedecer O teu Deus te livrará Obedecer Às vezes pode até doer Mas se foi o Senhor que te ordenou Você não tem por que temer As portas ele abrirá Os ferrolhos ele quebrará Quem te assuntou as águas levará Uma família fitness Comendo frutas Amiga, Deus nos deu uma grande vitória Nessa tarde Máscaras prontas Máscaras que não foram costuradas Aqui em casa Olha só Tudo costuradinho Bonitinho Glória a Deus Olha só Que lindos Então não repara na cor Vou ficar aqui no quarto que é melhor Vou lá pro quarto A gente acabou de chegar Nós tentamos desde ontem Costurar na máquina A nossa máquina ela é nova né E a gente ainda tá aprendendo a usar ela Ela tá perfeita pra costurar as bolsas Que são de um material pesado E quando chega na hora de costurar as máscaras Ela não costurou Aí a gente até chamou o mecânico Pra vir regular ela Pra costurar o tecido molinho Só que o mecânico não podia vir E a gente tem uma entrega pra amanhã né Pra quarta-feira Das máscaras pretas Aí a gente começou a ficar assim Preocupado Porque tinha que entregar né As peças Aí eu falei com o meu primo Eu já estava falando com o Leôncio né Que já apareceu aqui no canal E eles também trabalham com máquina O Leôncio e a Luana E a gente foi lá agora de tarde Eu gravei um pouquinho Acho que eu mostrei Acho que eu postei aqui Aí eu fui lá no Leôncio Ele não tava em casa Tava trabalhando fora E a Luana tava em casa Aí eles me cederam a máquina Pra eu costurar Uma máquina super moderna Faz tudo assim sozinha É uma máquina muito legal Ela fala e tudo Eu mostrei um pouquinho aí no vídeo né Aí deu tudo certo Graças a Deus E aqui eu finalizo esse vlog É interessante viu Que eu tava no meio da correria aqui né Estressada Já cansada Triste Preocupada Tudo aquilo que Que a nossa alma fica né Quando a gente quer Terminar alguma coisa E não tá dando certo Aí eu parei O que eu tava fazendo Parei tudo Parei aqui Fiquei aqui Aí eu disse Vou já Porque ontem à noite Eu tinha feito isso né Tava na preocupação Parei Fui ler a Bíblia E Deus falou comigo Uma mensagem Aí eu queria até gravar um vídeo Mas era tarde Aí quando foi hoje Eu parei tudo que eu tava fazendo Peguei o violão Comecei a cantar E fiz uma live né Compartilhar a palavra Que o Senhor falou comigo né Que Ele conhece a gente Ele conhece o nosso embrião A nossa história toda Já foi escrita por Ele É o Salmo 139 Salmo 138 Número 16 Se você tiver a Bíblia em casa Procure e leia E ali Já comei meu coração né Aí fui na Luana Costuramos Deu tudo certo Graças a Deus Passamos ali na banquinha Compramos frutas e verduras Pra semana E é isso Agora eu vou finalizar Acho que eu vou editar esse vlog Vou postar só amanhã Que é quarta-feira Então hoje não vai ter vlog por isso Porque eu comecei ontem né E não deu pra terminar hoje Porque o dia foi corrido E eu não parei pra editar Também era pouca imagem de ontem né Aí hoje juntou tudo Pra ser um vlog completo Eu fico por aqui Se você gostou desse vlog Deixe teu joinha Eu sempre compartilho aqui com você As nossas lutas Que se vou de inspiração pra você Que se algo não está dando certo Pague o que você está fazendo Se ajoelho e vai orar Que Deus vai te mostrar O que você tem que fazer Deus vai te dar sabedoria Pra você agir Pra você não fazer as coisas Pela emoção E agir pela razão Com sabedoria Que vem do alto Se você gostou Deixe teu joinha Se inscreve no canal Pra fazer parte da família A gente se vê nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Muito obrigada Se você estiver aqui Leôncio e Luana Olha que lindo Sabe o Face Muito obrigada Por tudo né Muito obrigada pelo apoio Muito obrigada Pelas orações Que o Senhor abençoe vocês Cada dia mais Vocês são bênção Na nossa vida Eu já falei isso pra vocês Pessoalmente E vou aproveitar aqui Esse momento pra falar também Muito obrigada por tudo Deus abençoe A Belinha está aqui Fazendo pulseirinha Aqui tem Isabela Aqui tem Isabela Que ela fez E ela está aqui Vou mostrar ela Espera aí Ela está aqui Ela foi no centro Com o papai Foi Bel Foi ontem Foi nesse vlog Aí o papai Aí o papai comprou Uma pecinha pra ela Pra ela Pra ela Fazer as pulseirinhas Aí se você quiser também Comprar Ela também está fazendo Tá Aí eu envio pelos correios Você quer comprar alguma coisa Você quer comprar alguma coisa Da loja Aí você encomenda A pulseira da Bela Ou aquele chaveiro De colocar no celular Coloca o fotinho aqui do lado Tá bom Pega lá pra mostrar Vai Quem está aqui Quem está aqui Quem é Quem está aqui Petinha O Luiz está dormindo Cheguei agora E o Luiz está dormindo Deixa eu mostrar aqui direitinho Isabela Tá aqui ó Aquele negocinho De colocar no celular O negocinho de colocar Ó Ela está fazendo também Ela está fazendo bem mais colorida Se você quiser comprar Você fala comigo Que aí eu envio junto Com as encomendas Da IK personalização Né A gente está pensando Em abrir um Instagram Pra ela colocar É As miçangas dela Miçangas da Bel Algum nome assim Ah deixa aqui Deixa aqui nos comentários Um nome Uma dica de nome Né Bel Pra ela colocar No Instagram dela Né Comenta aí embaixo Se você tiver alguma ideia De um nome Pra Bela colocar Na loja dela De miçangas De bolinhas A putinha que está Caindo mais uma Guardando ela Vou botar um guardando ela Não deixa não Já vamos amiga Cuida Pega Bota aí Guarda E aí Cuidado E aí Porta aí Aí Para vocês Tau Tchau.